Nossa escola de música fica no cantinho pequenininho de São João de Miriti, Vilar dos Teles, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Desde 1997, a escola de música da ANC vem dando às crianças e jovens da Baixada Fluminense uma alternativa de informação, acolhimento e formação profissional. Formação quando trabalhamos com a obra de grandes mestres de nossa cultura, como Vixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Cartola, Noel Rosa, Luiz Gonzaga, Monarco e tantos outros. Acolhimento Os pais, em geral, trabalham longe de suas casas e perdem muitas horas nos transportes. O horário escolar é de apenas meio período. Os jovens e crianças acabam ficando muito tempo sós. As atividades da escola de música vêm para preencher esta lacuna. Formação profissional Todos os nossos professores foram formados na própria escola de música da ANC. Todos os nossos alunos lêem partitura. Temos vários grupos formados. Grupos de choro, orquestra de percussão, grupos de samba e tantos outros. Mas nosso trabalho não se resume às notas das partituras Além das aulas de música, trazemos informações através de vídeos, conversas informais Sobre temas como racismo, intolerância religiosa, feminicídio, lei de cotas, homofobia, entre tantos outros Essas discussões capacitam nossas crianças a participação crítica dentro de nossa sociedade Acreditamos que, como oportunidade, nossas crianças são capazes de tudo, de tudo mesmo Essa é nossa maneira de combater a violência Essa é nossa maneira de lutar pela paz Essa é nossa maneira de combater a violência Essa é a nossa maneira de adivinhar